Trilha sonora dos brasileiros infiéis, né? E aí, lerda? E aí, Jotinha? Manda, manda, manda Manda essa aqui direto pra as páginas de fofoca, pô Eu fico tão impressionado com essa sua cara de pau Me fez chorar igual o PL, nem precisou de personal Nosso lance não valeu de nada Porque tu não vale um real Errar em 2024 já tá ficando normal E o nó que vem eu excluí a nossa foto de casal Mais uma vez eu me iludi, eu tentei ser um cara legal Errar em 2024 já tá ficando normal E o nó que vem eu excluí a nossa foto de casal Gerando clique de fofoqueiro Me tá achado de boba e isso daí não tá maneiro Vou te deletar, ativar o modo da V Vou me separar antes de tu me trair Vou te deletar, ativar o modo da V Vou me separar antes de tu me trair Toda vez vem o Léo Dias opinar minha relação Eu não arquivei eu excluí a nossa foto de casal Mais uma vez eu me iludi, eu tentei ser um cara legal Errar em 2024 já tá ficando normal E o nó que vem eu excluí a nossa foto de casal Aham, tá bom Mulher engana até o rio Imaginar tu que é bobão Aham, tá bom Aham, tá bom Mulher engana até o rio Imaginar tu que é bobão Ih, Jotinha, aí o Jotinha Faladão, né? Todas as páginas de fofoca O assunto é esse Tal de Funketroid Parando o Brasil, pô Sempre o 2K do Taquariu vai lançar pra elas o que elas merecem ouvir Por isso que ele é o gordinho diferenciado Falei, pô, que o bagulho é Funketroid Gordinho da putaria, safado Ela me manda vídeo falando eu te amo, mas mandando a porra da bombinha Se eu pego seu vídeo e posto no Insta, eu acabo com toda a sua gracinha Vai desmascarar as pirãs Vai desmascarar as novinha Vai desmascarar as pirãs Vai desmascarar as novinha Só pra provar que eu não presto E elas ficam com a magia Só pra provar que eu não presto E elas ficam com a magia O amor acaba sempre quando os prints chegam Fotos fixadas, nossa, elas desfixou Fá Comerceu a putaria, acabou amor Comerceu a putaria, acabou amor Comerceu a putaria, acabou amor Nada junto no combinó A vai desmascarar as pirãs Vai desmascarar as novinha Vai desmascarar as pirãs Vai desmascarar as novinha Só pra provar que eu não presto E elas ficam gamadinhas Só pra provar que eu não presto E elas ficam gamadinhas O amor acaba sempre quando os prints chegam Fotos fixadas, nossa, elas desfixou Começou putaria, acabou o amor Nada junto no cúbito Lança, lança, sabe? Lança mais do job, lança pra elas Só que é uma mão, só que é a maior do job, né? Aquelas só tão a prejuízo, pô Tive vários romances esse ano à procura de alguém que preste Vários falaram te amo, mas nenhuma passou no teste Demorou pra entender que elas só amam o cash Elas botam a peita, elas botam a bunda E essa gostosa investe Só que é uma mão, só que é mel É fácil pra mina do job, fobe com o papel Só que é uma mão, só que é mel É fácil pra mina do job, fobe com o papel Se depender de nós, hoje elas que vão pagar o motel Se depender de mim, vai ser chuva de Jack e de Mel Se depender de nós, hoje elas que vão pagar o motel A música do saci desperta em mim um lado infiel Só que é uma mão, só que é mel É fácil pra mina do job, fobe com o papel Só que é uma mão, só que é mel É fácil pra mina do job, fobe com o papel Se depender de nós, hoje elas que vão pagar o motel Se depender de nós, hoje elas que vão pagar o motel Só que é uma mão, só que é mel Fala, o que que tu quer mais, pai? Só que é uma do job aqui, pai Vai acabar com essa linda Aquela só toma prejuízo Tive vários romances esse ano Procura de alguém que preste Vários falou te amo, mas nenhuma passou no teste Demorou pra entender que elas só amam o cash Elas botam peito, elas botam bunda E essa gostosa investe Só que é uma mão, só que é mel É fácil pra mina do job, fobe com o papel Só que é uma mão, só que é mel É fácil pra mina do job, fobe com o papel Se depender de nós, hoje elas que vão pagar o motel Se depender de mim, vai ser chuva de Jack de Mel Se depender de nós, hoje elas que vão pagar o motel A música do saci, desperta em mim um lado infiel Só que é uma mão, só que é mel É fácil pra mina do job, fobe com o papel Só que é uma mão, só que é mel É fácil pra mina do job, fobe com o papel Lança pra ela Só que é uma mão, só que é melhor do job Só dois do job aqui pra nós acabar com essa linda Essa nem era nem pra lançar nessa Mas fomos obrigada a lançar essa equipe É que eu tenho um recadinho pra safada que me deseja Meu bem, eu tô na mídia e não quero que tu esteja Mantenha o perfil privado a sete jogos, princesa E você terá um lugar no altar da realidade Eu só te vejo escondido, é fato Não posso ser prego no ato Eu vacilo é no momento exato E se não quiser assim, rasgo o bilhete Eu não quero minha foto lá na choquei Contando os detalhes aonde eu errei Prometi tudo, entreguei, nada eu falei Eu já postei foto contigo e apaguei A nossa foto lá no feed é só um detalhe Não vai ter até porque o nosso lance é low profile Nosso romance não é de filme, não compare E se não quiser assim, eu tô partindo pros baile A nossa foto lá no feed é só um detalhe Não vai ter até porque o nosso lance é low profile Nosso romance não é de filme, não compare E se não quiser assim, eu tô partindo pros baile Eu só te vejo escondido, é fato Não posso ser prego no ato Eu vacilo é no momento exato E se não quiser assim, rasgo o bilhete Time, peço perdão Ok, mas fico feliz, agradeço a solidariedade de todos vocês Na próxima eu vou agir com mais razão Eu não aguento mais errar A nossa conversa tu tirou print e fez de trend Tu diz que não aguenta mais errar, mas é memes Você sabe bem pra quem sua perna treme Eu sou o desestresse da sua DPM Você sabe bem pra quem sua perna treme Eu sou o desestresse da sua DPM Eu sou seu vício, seu estresse diário De todos seus contatinhos sou eu que te dou mais trabalho Eu sou o desestresse da sua DPM Eu sou seu vício, seu estresse diário Eu sou seu vício, seu estresse diário De todos seus contatinhos sou eu que te dou mais trabalho Muito trabalho, nóis dita moda Eu já te falei que os criança não namora Tropa do complexo, os menor não namora E quando toca essa, suas amigas rebora Tropa do complexo, os menor não namora Eu sou seu vício, seu estresse diário De todos seus contatinhos sou eu que te dou mais trabalho Muito trabalho, nóis dita moda Eu já te falei que os criança não namora Eu sou seu vício, seu estresse diário De todos seus contatinhos sou eu que te dou mais trabalho Eu sou seu vício, seu estresse diário De todos seus contatinhos sou eu que te dou mais trabalho E a Alicê? Essa aqui é pras conversante, pras conversante, pô Nada muito sério Elas gostam, elas gostam, elas merecem ouvir isso aqui Medeão, medeão Ai Canceriana nata Vou eleger né, melhor stage A vingança das Canceriana nata, pô Volume 1, volume 1 Ei Jatinha Essa mina é chata Pra namorar ela tá sem data Canceriana nata, além de gostosa ela é gata Essa mina é chata, pra namorar ela tá sem data No bar da cachaça Pra você eu faço a serenata Ela não me dá amor Essa mina só me dá tesão Ela não me dá amor Essa mina só me dá tesão Me falaram que você não tem mas sua bunda parece um coração Me falaram que você não tem mas sua bunda parece um coração Ela não me dá amor Essa mina só me dá tesão Ela não me dá amor Essa mina só me dá tesão Essa mina é chata Pra namorar ela tá sem data Canceriana nata, além de gostosa ela é gata Essa mina é chata, pra namorar ela tá sem data No bar da cachaça, pra você eu faço a serenata Ela não me dá amor, essa mina só me dá tesão Me falaram que você não tem, mas sua bunda parece um coração O que eu tenho de buceta não tenho de coração Tô piando em BH, indo na tua direção Vou chamar minhas amigas da buceta apertadinha Quem me come quer casar, isso é normal, eu sou taurina Ele me fode em casa, enquanto eu como um lanche E de carro é tetel direto, sempre a por Mc Donald Jimmy quer de quatro, nós vendo Netflix Quer uma dama na rua em casa, uma puta feliz Ele sabe que é quente, diz que eu pareço um sonho Ele deixou meu coração e a chota do mesmo tamanho Eu tô apaixonada, gozei, gritei, te amo Eu vou ser teu peixe piranha, se tu for aquariano Ontem me botou forte, hoje já quer de novo É que eu fiz o aperto e solta Que deixa os bofinho doido, ele tá internado Só quer saber da preta Quer fazer um milkshake de porra na minha buzeta Quando o PH sega no Youtube fudeu ? Eu tô apaixonada, eu tô apaixonada Obrigado.